Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Scuderia e esse é o canal Oficial de Cortes e você assiste agora mais um trechinho lá do Bitnada. Ex-diretor da CIA desmente vínculo do Bitcoin com crimes. Então isso aqui é muito interessante, né? Porque o que acontece? Toda vez que... Isso tá diminuindo, mas ainda acontece. Toda vez que o Bitcoin dá uma alta, dá um não sei o quê, sempre vem aquele cara e fala, não, mas veja lá. Sempre tem o contraponto, né? Então é tipo assim, o Bitcoin tá tirando as pessoas da pobreza, tá devolvendo o poder do dinheiro, do financeiro individual pra cada um. Mas o Bitcoin é usado pra crime. Puta que pariu, é sempre esse mesmo papo. E agora tá vindo um ex-diretor da CIA dizendo o seguinte, olha turma, não é tão assim como estão falando não, tá bom? Tá ok? Então é o Michael Morrell, ex-diretor da CIA, ele diz o seguinte, em um documento intitulado uma análise do uso do Bitcoin em finanças ilícitas, o ex-diretor da CIA foi contrário à opinião de outros órgãos, revelando que a ligação da maior criptomoeda do mundo com os crimes é bem menor do que o afirmado anteriormente. A gente vem falando isso já há algum tempo. Veja bem, vamos fazer uma... Eu já vou falar mais sobre isso, mas deixa eu abrir minha fuça aqui. Vamos fazer um paralelo aqui. Vamos supor que você é um ladrão, você é um cara profissional do roubo, do crime, do tráfico, sei lá, qualquer merda aí, tá? O que você vai preferir? Lavar o teu dinheiro ou utilizar o teu dinheiro em notas, notas físicas, né? O dinheiro fiat, ou você vai querer deixar esta merda deste teu crime gravado pra todo sempre na blockchain? Se eu fosse um cara que comete crimes, eu iria preferir ir fazendo o dinheiro físico, porque o rastro ficou bem menor. Pega lá a mala do dinheiro, você vê lá o bunker do Geddel. Bunker do Geddel só tinha dinheiro, cara, era real e dólar, não tinha um centavo em Bitcoin lá dentro. Tá? Então assim, se você quiser cometer um crime hoje, tá? Vamos fazer um paralelo aqui, ó. O que é a blockchain? A blockchain, imagina no meio da tua praça, aqui em Santos tem a Praça da Independência. Imagina lá no meio da Praça da Independência, imagina aí a tua praça aí, ter um painel gigantesco com todas as transações. Aí tá lá, Felipe comprou Bitcoin, fulano vendeu Bitcoin. Isso é a blockchain. Não tem seu nome, mas isso é a blockchain. Você ia querer cometer um crime e tá lá pra sempre, e assim, você não pode apagar, não tem ninguém que pode falar, hum, eu vou apagar isso aqui, vamos fingir que não existiu. Não existe. Não existe. Então assim, cometer um crime, jogou por alguma forma da blockchain, você tá passível ao rastreamento. Então querer jogar na pecha que o Bitcoin ou criptomoedas é dinheiro, é uma parada pra lavar dinheiro, é uma palavra pra pilantra, cara, é forçar barra. Vamos voltar aqui, vamos voltar aqui que é o seguinte. Bom, dito tudo isso, o que a gente já vem falando há bastante tempo. Tem essa matéria aqui de 5 de março de 2020, tá? Então faz um ano aí, mais de um ano, tá? A Tina Análises, o ano passado, ela falou o seguinte, apenas 1% dos 1 trilhão negociados em criptomoedas em 2019 eram ilícitos. Então, de tudo que foi transacionado em 2019, apenas 1% era ilícito. Então o que os caras fazem? Eles querem fazer um contrapeso como se fosse a mesma coisa. Cara, nós temos 99% das transações honestas, de gente de bem que não tá cometendo crime. Só que tem 1% que tá cagando na linguista. E aí é sempre aquela matéria, não, o Bitcoin é legal, mas tem a preocupação com não sei o quê, não sei o quê. Bom, isso aqui é uma matéria da Cointelegrafe, tá? Da Tina Análise, tá? Apenas 1% era zoado, tá? Beleza. Dito tudo isso, a gente volta aqui, que eu já mostrei isso aqui algumas vezes, do Manifesto Cripto Anarquista. Timothy May, que é um cara falecido, ele morreu agora meio que recente, tá? Ele morreu, eu acho que foi em 2018 ou 2019, eu não vou lembrar. Mas ele... Vamos matar a charada? Vamos matar a charada? Quando que ele faleceu? Vamos ver se tem um Wikipedia aqui, ó. Isso, foi 15 de dezembro de 2018. 15 de dezembro de 2018, tá? Esse cara aqui é um criptógrafo, em 92 e há controvérsia, tá? Porque isso aqui foi publicado em 92, mas tem muita gente que diz que isso foi escrito no final da década de 80, então pode ter sido 87, 88, 89 que ele escreveu. Bom, é um texto bem curtinho, cara, são quatro parágrafos, qualquer um lê, tá? Qualquer... Zé Ruela, lê aí, obviamente foi escrito em inglês, tá traduzido aqui no cypherpunks.com.br. O Manifesto Cripto Anarquista, o Manifesto Cripto Anarquista. No terceiro parágrafo, ele diz o seguinte, e essa aqui é a frase mais importante, é a frase mais importante desse manifesto, que é o seguinte, eu tô grifando aqui em branquinho aqui. O Estado tentará, é claro, deixa eu ver se tá tudo certinho aqui, tá tudo certinho. Olha o que ele disse em 92, não existia criptomoeda, não existia Bitcoin, nem a ideia de existir Bitcoin existia, tá? Nem a possibilidade de ter um dinheiro digital existia. O que existia é a criptografia para proteger dados, privacidade e trazer de volta o poder do cidadão com menos amarras para o Estado. Olha o que ele disse em 92, tá? E muita gente disse que foi antes, foi no final da década de 80. Olha, eu nasci em 87, cara. Em 92, o cara já escreveu isso. O Estado tentará, é claro, desacelerar ou deter a disseminação dessas tecnologias de criptografia. Citando, agora presta atenção, citando preocupações, olha aqui, citando preocupações com a segurança nacional, o uso da tecnologia por traficantes de drogas e sonegadores de impostos e temores de desintegração social. Não é exatamente o que o Estado faz hoje? Fala pra mim, não é exatamente o que o Estado vem fazendo hoje? Os Estados? Olha, Bitcoin é legal, mas tem o traficante, mas tem o terrorista, mas tem o sonegador, mas tem o lavador. E a gente mostra que apenas 1% das transações em 2019 foram ilícitas. E o ex-diretor da CIA, como é que é o nome do tio aqui? Michael Morrell, ele disse o seguinte, não é tão exagerado assim como a turma anda falando. Então esse contraponto, que obviamente é válido, vamos ver como é que tá o Bitcoin. Beleza. Esse contraponto que é válido, cara, é menor do que a preocupação da turma diz, tá bom? Então depois dá uma olhadinha aí, procura aí, Manifesto Criptonarquista, isso aqui tá no terceiro parágrafo, são quatro parágrafos aqui, é bem tranquilinho de você ler. O cara escreveu isso aqui em 92, ele disse o seguinte, pra resumir, olha, o Estado vai falar que essa bosta aqui é ruim, que vai ter traficante, vai ter sonegador, vai ter terrorista, vai ter a porra toda. Não é exatamente o que acontece hoje, não é exatamente, ó, veja bem, Bitcoin é legal e tal, mas pô, é usado pro tráfico. Porra, eu tenho uma blockchain que é um negócio totalmente imutável, aberto e verificável em tempo real. Pra que que eu vou cometer um crime e botar essa bosta na blockchain pra todo mundo ver? Eu sou burro? Eu sou tonto? Eu sou mongol por acaso? Não sou, cara, não sou. Se eu tivesse que cometer algum crime, cara, é dinheiro fiat, é máscara, põe máscara, não deixa aberto. Que porra de bandido é esse que quer deixar o crime aberto? Aí acontece que nem os burrão que foram pegos esses dias aí, eles lavavam dinheiro com cripto, a polícia foi lá e pegou. Eu já mostrei pra vocês o caso de uma rede de pedofilia que só foi desvendada porque os caras usaram Bitcoin, o maluco pagou o servidor com Bitcoin, rastrearam, viram de onde foi, de tal corretora, prenderam gente no mundo inteiro, foram 70 e tantos caras presos por pedofilia, coisa errada e tal, na Darknet, porque usaram Bitcoin. Então, cara, se hoje eu quisesse esconder alguma coisa, jamais seria na blockchain, mas jamais, porque tá aberto. E tem ferramentas hoje, como a Chain Analysis, tem outras que conseguem verificar tudo, cara. Você vê aonde foi, pra onde foi, que saldo, qual é a rede de carteira, você consegue ver tudo. Então, isso aqui, o Timothy Mays, já lá na década de 80, final de 80, início de 90, já diz isso aí pra gente.